O impacto foi forte, causou susto e destruição. A frente do ônibus ficou completamente danificada e o poste foi quase arrancado. Vigas expostas e estilhaços por toda a parte. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite na avenida Pedro Ludovico, setor Parque Oeste Industrial. Segundo o batalhão de trânsito, testemunhas disseram que o motorista de 61 anos se dividia entre dirigir e atuar também como cobrador de ônibus. Quando de repente se distraiu, subindo a calçada e se chocando contra o poste. Na hora tinham aproximadamente 40 passageiros dentro do coletivo que faziam o trajeto terminal do Dergo ao terminal do Parque Oeste. Cerca de três pessoas sofreram escoriações leves e foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Outras cinco informaram a empresa de ônibus que também foram vítimas na hora. O motorista usava o cinto de segurança e saiu ileso. Conversou com as equipes de trânsito da PM. A rede elétrica veio abaixo e se desligou no momento da batida, evitando o risco de descarga elétrica com mais vítimas ou até mesmo uma tragédia. Foi feita toda a prevenção do batalhão de trânsito. Isolou, tirou, chegou no local, viu que não estava eletrizado o ônibus. E foi feito também o etilômetro no motorista, deu zero. A aviação reunidas lamentou o ocorrido e disse que todos que tiveram algum tipo de ferimento foram atendidos e encaminhados para unidades hospitalares. Está prestando os esclarecimentos necessários para apuração das causas do acidente. Obrigado. Obrigado.